Cienes, essa tentativa de blindar o orçamento secreto coloca o Congresso à beira da transgressão contra a ordem do STF? Olha, cara, só entender o que é esse orçamento secreto, porque ganhou esse nome. Eles geraram um mecanismo de permitir que o relator reserve um volume de verbas do orçamento para o ano seguinte, que sempre é aprovado no ano anterior, numa proporção enorme, nós estamos falando em quase 20 bilhões, e ele pode alocar esses 20 bilhões sem dizer para onde, se está ou não conectado com uma política pública, se está dentro de um planejamento, quem pediu e quando que ele vai liberar. Ou seja, é um grande caixa que o relator consegue ter, combinado com o presidente da Câmara e com o Executivo, que é um grande caixa para ir pagando votação. Então, assim, cada votação importante que a gente viu durante essa discussão toda, você via que a liberação desses recursos da emenda do relator crescia. Então, era óbvio, era ali o recurso tal. Isso não é de hoje que vem acontecendo, isso já faz um tempo que o Parlamento vem, e principalmente algumas lideranças do Parlamento, vêm querendo blindar uma parte do orçamento para alocar de acordo com o seu jogo político. O que o Lira exagerou. O Arthur Lira, o presidente atual da Câmara, é um político muito hábil, está completamente alinhado ao presidente Bolsonaro e ao seu ministro da Casa Civil, e exagerou nessa medida. O que acontece? Abriu um braço de ferro com o Supremo, porque o Supremo entendeu corretamente que o orçamento é nosso dinheiro, é dinheiro público, não é do deputado. Então, logo, qualquer decisão por alocação tem que ser pública, tem que saber a origem e porquê. Os técnicos do Senado, inclusive, defenderam isso, contrariando o Lira e o Pacheco. Qualquer análise técnica mostra que não faz sentido nenhum você pegar 20 bilhões de orçamento e alocar sem nenhuma racionalidade com a política pública, com o planejamento, etc. E acontece que o problema é que isso, tecnicamente, está correto. A questão é que, em última instância, a alocação e a decisão sobre o orçamento é atividade do Legislativo. Então, qual é a mágica que eles estão fazendo? Eles estão tentando aprovar a toque de caixa, uma nova regulamentação sobre a gestão do orçamento, que, de alguma maneira, permita voltar ao Congresso a decisão sobre como operar com o orçamento. E eu acho que, se eles não mexerem na essência, o Supremo vai voltar a dizer o seguinte, vocês aprovaram, vocês têm razão, vocês têm direito, porém, cabe a mim decidir se é constitucional ou não. E ele pode, de novo, dizer que é inconstitucional, aí vai ter que voltar para o Parlamento. Mas eles estão ganhando tempo, nós estamos três semanas no fim do recesso, possivelmente eles vão fazer um acordão, aprovar isso, porque o ano que vem é eleitoral e esse orçamento que eles estão secretamente manejando é fundamental para o processo eleitoral.